Boa tarde, crianças! Que saudade de vocês! Não estamos podendo estar na nossa sala de aula devido à pandemia que está acontecendo no nosso mundo, mas nós não vamos deixar de estudar, ok? Hoje nós vamos trabalhar o gênero textual, receita culinária, bolo de cenoura. Hum, uma delícia! E você pode fazer aí na sua casa, junto com a sua mamãe ou com o seu papai. E hoje nós contamos com a participação especial aqui... Quem é você? José! Ah, então fala aí com o pessoal. Fala aí com o pessoal. Oi, eu sou o José. Ah, seja bem-vindo, José, na sala da Tia Leude. E hoje também nós temos uma outra convidada muito especial, que vai falar para nós dos benefícios da cenoura. É a nutricionista Brenda Xavier Sena, que vai falar para nós e vai nos ensinar o consumo da cenoura e os benefícios para a nossa saúde. Olá! A cenoura, ela é um legume muito rico em vitamina A. Este é um super alimento que pode te presentear com vários benefícios para a sua saúde. Ajuda na pele, na visão e até mesmo os dentes e gengivas mais saudáveis. Estes são só alguns benefícios que pode proporcionar para a sua saúde. E agora, vamos à receita? Vamos, mas antes nós vamos fazer o quê, José? Passar o álcool? É! Vamos agora higienizar as nossas mãos. Vamos lá? A nutricionista também. Vamos passar direitinho. Ó, o José já sabe! Muito bem, garoto! Isso! Mãos higienizadas. Vamos à receita, então? Primeiro, nós vamos precisar de quê? Vem, o que é isso, José? Cenoura. Cenoura! Três cenouras. Como é que é três mesmo? Eu sei. Como é que é? Conta aí para mim. Um, dois, três. Três cenouras. Vamos colocar aqui, então. Três cenouras. Vamos lá. Agora nós vamos precisar de ovos. Quatro ovos. Vamos contar comigo, primeiro? Um, dois, três, cinco. Quatro. Quatro! Vamos lá, hein? Quebrando os ovos. Vamos colocar aqui. Dois. Vamos lá? Três. E agora? Quatro. Quatro. E também vamos precisar de meia xícara de óleo. O José que vai colocar para mim, tá, José? Então, vamos lá, meu ajudante. Aê! Coloca ali dentro para mim. Isso! Aê! Esse ajudante é demais. Agora nós vamos colocar açúcar. Duas xícaras de açúcar. Vamos lá. Uma. Duas. Agora nós vamos colocar o frigo. Duas xícaras e meia de frigo. Coloca ela para mim, José. Agora é com você, garoto. Esse meu ajudante é demais, gente. Aê! Mais uma. Vamos lá! Aê! Agora meia, né? Mais um pouquinho. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Aê! Agora pode colocar. Isso! E agora, uma colher de pão real. Para crescer a manta. Vamos agora colocar tudo e misturar. Ficou bom, José? Ficou bom, José? Vou até a minha espécie. Ah! Aê! 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 Obrigado.